A cantora Simone não vê a hora de ter a irmã Simaria de volta aos palcos. Com amor, a artista fez uma série de vídeos no Instagram Stories sobre a rotina intensa sozinha, já que ela estava acostumada só a cantar, sempre coube a Simaria a função de decidir os passos da dupla. Eu quero em nome de Jesus que minha vida volte ao normal. Três meses trabalhando sozinha é difícil. Olha, não dá mais, confessou.